Música Vamos agora para o sorteio lá, para saber qual dupla vai sair jogando em mais uma prova. A goleirinha 2x2, como funciona professor? A goleirinha 2x2 é mais uma prova das Olimpíadas do goleiro. Agora vai ser aquele duelo 2x2, tem que fazer gol. Joguinho mesmo. Dois minutos, pegadinho, quem fizer mais gol ganha. Mas aí é duas duplas só, né? Isso, isso, exatamente. Depois entra outra contra outra. Mas lembrando que caneta vale um gol. Caso dar um empate vai ter disputa de pênaltis vendado. Agora é o golzinho 2x2. Então vamos fazer o sorteio das duplas aí, para quem vai passar para a final e quem vai esperar. Beleza. Beleza. Dois ou um. Opa. Tem minha largada. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Nós contra eles e vocês. Dois ou um. Goleirinha 2x2. Vai a dupla de azul contra a dupla de branco. E depois a dupla de verde contra a dupla de amarelo. Exatamente. Dupla de branco, Iniesta do Paraguai e Mini Boleiro contra a dupla de azul, Juanito Soares e Luel Louco Abreu. É mais uma prova que inicia. Goleirinha 2x2. Vamos ver quem ganha. O gol vale quantos? Gol é o gol. Gol é o gol. E caneta. Caneta vale um gol porque daí é mais vergonhoso, né? O atleta levar uma caneta é complicado. Vamos lá então. Goleirinha 2x2. A dupla de branco contra a dupla de azul. Vai começar mais uma prova das Olimpíadas do boleiro. Mini Mini Boleiro está lá acompanhando de perto. A princípio está bem tranquilo, né? O árbitro não está precisando agir na competição. Não tem lance polêmico até agora. Até agora está bem tranquilo. Vai começar, vai começar. Bola lá. Está valendo, está valendo. Bola na trave. Está aí o Iniesta. Voltando ali com Mini Boleiro. Olha o chute. A bola bateu na trave e saiu. Está pegadinho. O jogo está bom. Chegou ali. O Luel Louco Abreu com muita vontade para cima da dupla de branco. Aí o Iniesta está pisando na bola. O Luel está na marcação. Aproveita o corpo para proteger a bola. O Luel está a fim de jogo. A bola voltando lá atrás para o Hornito. O Luel tentou de calcanhar. A bola sai. Por enquanto 0x0. Nem caneta, nem gol. Agora bateu na trave e na trave de novo duas vezes. O Luel Louco Abreu. O tempo vai passando. Está 0x0. 0x0. Mini Boleiro. Está aí ele. Dominou na risca. O juiz disse que não saiu. Saiu o Mini Boleiro. Pisando na bola. Protegendo. Usa bastante o corpo para proteger a bola. Essa é a vantagem, né? Ele tem um corpo meio avantajado, né? Ele pode usar bastante o corpo. Lá vem a dupla de azul de novo. Que ataca todo o tempo a dupla de azul, né? Batendo bem na bola. Já deu umas três bolas na trave. É. Só joga de azul. Gol! Acho que não foi gol. Acho que foi na trave e saiu a bola. É. Vamos ver. Vamos ver. Vai tirar no tiratema depois. Vamos ver depois na imagem se esta bola entrou ou entrou. A primeira vez chegando na frente lá. Dupla de branco. Mini Boleiro pisando na bola. Chamando a marcação. E lá na frente o Nies está fazendo a proteção. Usando o corpo. Tentando chegar ao ataque. Vai para a cobrança ali do lateral. Mini Boleiro. E o tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. A bola lá do Noel Louco Abreu. O juiz da partida inverteu o lateral. Pisa na bola ali. O Juanito colocou essa bola para fora. Está terminando o jogo. Está terminando o jogo. Mini Boleiro. Tenta sair ali da pressão. Chutou ali o Noel Louco Abreu. A bola saiu. Olimpíadas do Boleiro para KTO. Vai lá KTO.com. Não esqueça. Faça sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui Olimpíadas do Boleiro. Brisa Esporte. Seu jogo. Nosso jogo. DF Sul. Fiat. 15 anos. História. Mori. Tradicione. Mariane. Aqui tem tudo. Imóvel. Encontre seu lar. Super 11. Tradição desde 1950. Marum Esportes. Ace Beach Sport. Dom Marera Barbearia. Mais que uma barbearia. Arena Piu 10 e KTO.com. São os parceiros da Olimpíadas do Boleiro aqui em Caxias do Sul. Então deu empate, né Brito? Agora vamos ver se a gente consegue tirar o desempate aí nos pênaltis vendados. É um chute para cada um? Como é que funciona? A princípio sim. Até errar, né? Se acertar, o outro bate. Se errou, já está fora. Até alguém acertar. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vendado é complicado. É. Os olhos vendados. Os jogadores vão tentar no pênalti ali acertar a goleirinha sem enxergar nada. Já foi complicado enxergando, né? Vamos lá. O pênalti vendado é na goleirinha. Na goleirinha. Então tem que acertar a goleirinha. É. Vai lá para a primeira tentativa. O mini boleiro. Mini boleiro. Mini boleiro de branco. Vai para o primeiro chute. Os olhos vendados. Será que ele lembra onde está a goleira? Vai lá. Mini boleiro na trave. Na trave. Olha, não foi tão complicado, hein? Não foi tão complicado. Colocou esta bola na trave com os olhos vendados. E agora vai o Juanito Soares com os olhos vendados também. Para o chute na goleirinha. Olha, o mini boleiro bateu na trave, hein? Bateu bem. Bateu bem. Mesmo sem enxergar, ele tem qualidade, rapazinho. Ele é diferenciado. Pelo jeito que caminhou, parecia que ele não sabia onde estava. Agora vem o Juanito Soares para a tentativa. Olha, não está enxergando a bola. Não está enxergando a bola. Vai tentar com os olhos vendados colocar a bola na goleirinha. Juanito Soares. Autorizado pelo mini, mini boleiro. Bateu. Feito. Eles vibram muito, vibram muito com toda razão. Acertar a goleirinha com os olhos vendados não é fácil. E é primeira, hein, Paulo Brito? É difícil acertar. A goleirinha é tão pequena. É difícil acertar sem venda. Imagina com venda. É, não foi fácil. Foi muito bem a dupla de azul. Juanito Soares e Luel Louco Abreu. Então estamos aqui com o time azul, né? Que vai para a final agora. Uma disputa de pênaltis ali. O Juan decidiu hoje. Na Catimba Uruguaia funcionou. E a Celeste está na final. Isso para nós é uma honra representar a nossa nação. E nós vamos botar para quebrar. Podemos prometer aí muita garra aí. Esse time verde aí anda provocando a gente nos bastidores. Então a gente está querendo eles. E o boleiro que se cuide aí. Porque a gente vai dar na raiz. É isso aí. Vamos lá. Obrigado. Estamos aqui com o time branco que infelizmente perderam nos pênaltis. O que vamos esperar para esse bronze? Vamos buscar do bronze? Como é que está a cabeça para esse jogo? Ah, nunca é fácil perder, né? A gente acabou no jogo tendo uma oportunidade de bola na trave. Um time desse foi superior no jogo. Nos pênaltis acabei errando ali. A gente teve a bola na trave. Eles foram felizes que fizeram o gol. Mas vamos ir buscar essa medalha de bronze aí que é o que resta para nós. Isso aí. Obrigado. Forte. Tchau. 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 Tchau.